Caído no chão, todos os companheiros preocupados com a situação dele. Vai acabar arrumando pra cabeça, pro time dele, pro placar do adversário. Como é que faz uma foto completamente sem necessidade, cara? GOLAÇO! GOOOOOOOL! Um golaço que entra pra galeria de pinturas! Incrível! Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. GOLAÇO! Recomeça a partida agora com dois gols.